Artisticamente, de repente, ela é diferente de todas as outras, porque as outras pessoas provavelmente fizeram só um retrato. Entendeu? Então é o que a gente fala, às vezes tem que dar uma pensada no que você vai fazer, porque às vezes não é só fazer um desenho, porque às vezes um desenho é o que todo mundo está fazendo, por isso que é questões de ordem, a pessoa ainda não alcançou, ela ainda está no processo de descoberta dentro da caricatura, o estilo, ela está buscando ainda que um salão não é adequado, não cabe, não é que está errado, simplesmente ainda para aquele salão ainda não está ok, ela precisa olhar primeiro o ambiente, estudar e procurar os artistas que ela de repente se espere, a questão de você ver como referência é muito complicado na caricatura, porque tem cartunista, tem jornalista, tem médico, tem um monte de gente diferente, profissionais, robistas, de vez em quando só um aventureiro mas esses, às vezes, são melhores do que os profissionais, é que o cara, ele não faz, ele não é um profissional, mas ele faz um trabalho tão bom quanto, aí aquele trabalho, às vezes, para você chama muita atenção, você fala, cara, é um trabalho diferente, ele vai trabalhar muito, não sei quem é esse cara, aí você começa a pesquisar, aí você vai saber, o cara estrutura numa escola de design, de arquitetura, fez alguma coisa, desenho técnico, alguma coisa que no trabalho dele é um diferencial, faz diferença para o trabalho dele, aí é claro, provavelmente ele tem um filho específico, ele consegue fazer a leitura da pessoa de uma forma diferente, de repente a pessoa já tem uma visão mesmo diferente, eu falei, o humano, aí, sei lá, tem muitas coisas, daí você tem que conversar com a pessoa, uma palestra, você entender porquê que ela faz aquele jeito, eu sei porque eu tenho um monte de referências, e muitas delas, elas são adolescentes, são pessoas já de terceira idade, não são profissionais, fazem por diversão, mas a, sei lá, a maneira como ela chegou lá, de repente ela já deu um pulo, um salvo muito grande pela vida, e lá, ela está fazendo um trabalho melhor que um profissional, então, pô, aí você precisa conversar com a pessoa para entender, e eu já topei com pessoas assim, cara, o cara não é da área, a pessoa não é da área, mas você não consegue entender como que o trabalho dela é tão bom, sabe, tão refinado, e não dá para entender, a pessoa estudou durante dois, três anos, e começou a fazer, 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 e quando vê, a pessoa já estourou no mercado, então, ela é revisitada com alguns trabalhos que você provavelmente não vai nem conseguir chegar, mas é porque o trabalho tem um, tem um propósito, às vezes, muito, muito diferente, por exemplo, a gente fala do Thiago Roussel, então, o cara do mercado forte, está ganhando para a área mundialista, ele trabalha só mais com o digital, o cara só trabalha com coisas até que nada, mas são trabalhos extremamente demorados, demoram meses para serem feitos, às vezes, pela quantidade de requinte que tem um trabalho, então, ele cria toda uma temática no trabalho, tem iluminação, tem estudado, tem cor, bem estudado, é um trabalho feito de qualquer jeito, e cobra por isso, então, o trabalho é excelente por isso, então, o cara busca ser alguma coisa diferenciada no mercado, aí, é claro, tem um propósito, né, o cara tem um propósito para atender as grandes empresas, digamos assim, de propaganda, aí o cara vai, provavelmente, estudar com quem é diferenciado, vai buscar um mercado lá fora com um profissional específico, vai trabalhar com melhor equipamento, melhor computadora, melhor tablet, vai ter que participar de algumas palestras, para, de repente, explicar qual é a técnica dele, às vezes, só para conversar, entendeu, com as outras pessoas, para dividir opinião, por essa questão de visão, porque as pessoas têm visões diferentes, os profissionais que são lá, às vezes, o cara tem uma visão um pouco diferente, aí, um não se completa com o outro, né, porque caricaturas que é divertido, porque lá, quando você vai para um evento desse, quando é salão, embora eu nunca tenha ido, mas eu acompanho um monte, principalmente os de fora, é uma família, o negócio é divertido, entendeu, porque todo mundo serve de referência para o outro, nesses salões, é quase um campeonato, porque um não tem que desenhar o outro, então, cada um tem uma faixa na parede, tem um espaço para cumprir, ele tem que cumprir dentro daquele critério, um evento durante os dias, que vai ficar esse evento naquela cidade, então, tem vários artistas, muitos lá, como eu falei, são pessoas da comunidade, às vezes, mas o cara participa desse roteiro, até porque é um momento divertido, porque vai família, entendeu, o pessoal se conhece, os amigos se encontram, a troca de experiência, você vê trabalhos que você nunca imaginou que ia ver, porque, às vezes, a pessoa está escondidinha em algum canto e o cara está fazendo trabalho, a pessoa faz um trabalho maravilhoso, e, às vezes, é um adolescente, às vezes, é mulher, homem, asiado, não importa, lá tem muita coisa. É isso que é divertido, você vê o melhor nos lugares que você nem imaginou que tinha, e, às vezes, está muito perto de você, às vezes, está na cidade. Aqui, a gente não vê muito, né, os salões e campeonatos que tem aqui no Brasil, ainda é meio comercial, o pessoal vai porque tem prêmio, vai porque lá, sei lá, no salão em Curitiba, algum lugar dá 5 mil reais para o primeiro lugar, daí tem cartoon, tem política, tem não sei o que, e o pessoal vai mais focado no prêmio. Por isso que daí o pessoal, digamos assim, o pessoal estuda o júri, porque o cara está interessado mais no prêmio, entendeu, tem muita gente que vai por causa do foco no prêmio, até porque é uma grana razoável, é uma grana razoável. É, alguns, digamos assim, juntam, é um útil agradável, né, muita pessoa trabalha nisso e tal, é um profissional e tal, de frente é uma grana. Aí o negócio está concorrendo demais por isso, porque num salão desse que precisa entrar de qualquer jeito, você não consegue mandar um trabalho. Até porque, às vezes, você não consegue, são mil pessoas, duas mil, três mil pessoas participando. Daí, se, por exemplo, falar num salão no Brasil que é concorrido, a gente tem a médica inteira participando, entendeu, tem a médica inteira mesmo, aí é difícil, mas como é que você vai mandar de qualquer jeito? Tem que ser um trabalho dispensado. Então, é, a caricatura é um negócio diverso, né, muita coisa para se discutir.